Vamos falar agora do transplante de coração feito pelo apresentador Faustão, né Bruna? Isso. Que virou motivo de comentários nas redes sociais. Esse assunto tem destaque no nosso Tribuna Online e é bom a gente ler mesmo, sabe por quê? Pra entender como funcionam as prioridades nos transplantes. O apresentador Fausto Silva passou pelo transplante de coração ontem. Ele ocupava o segundo lugar de prioridade. E a equipe médica do paciente que ocupava a primeira posição decidiu pela recusa do órgão e a oferta seguiu para o segundo paciente da seleção, que era o apresentador Fausto Silva. A lista única de transplante é gerenciada e organizada pela Secretaria Nacional de Transplantes do Ministério da Saúde, né? Pois é, é bom a gente entender que essa lista funciona aí por ordem cronológica de cadastro. Ou seja, é por ordem de chegada, gente. Mas também tem várias coisas aí que são levadas em consideração. Como, por exemplo, a gravidade do quadro. Quem necessita de internação constante, quem já não consegue mais ficar em casa, é prioridade. O tipo sanguíneo do paciente só pode receber um órgão de um doador quem tem o mesmo tipo de sangue que ele. Se for do tipo sanguíneo diferente, não dá pra receber o órgão. É avaliado também o porte físico. Alguém mais alto, mais pesado, por exemplo, não pode receber o coração de um doador que tenha estatura menor, que seja mais magro que ele. Além também da distância geográfica, o órgão precisa ser retirado do doador e transplantado num receptor em um intervalo de até quatro horas. Não quer dizer, não dá pra ser muito distante. Não dá, né? De acordo com o Ministério da Saúde, o apresentador Fausto Silva foi priorizado na fila de espera em razão do estado de saúde dele, que é considerado grave. Na verdade, que era, já que ele fez o transplante. Uma equipe médica responsável por Faustão recebeu a oferta do órgão na madrugada de domingo. E a central de transplantes do estado de São Paulo informou que, abre aspas, a seleção gerada para oferta do coração foi feita pelo sistema estadual de transplantes e apontou 12 pacientes que atendiam aos requisitos. Desses 12, quatro estavam priorizados, sendo que Faustão ocupava a segunda posição na seleção e já que o primeiro, né, a equipe decidiu não operar, o que estava em primeiro, acabou operando o Faustão. Pois é, de acordo com o boletim médico divulgado pelo Hospital Albert Einstein, onde ele está internado desde o dia 5 de agosto, a cirurgia do apresentador ocorreu super bem, foi um sucesso. Aconteceu no início da tarde de domingo, durou cerca de 2 horas e 30 minutos. Diz que o procedimento foi realizado com sucesso e Fausto Silva permanece na UTI até as próximas horas, que são importantes para o acompanhamento da adaptação do órgão e controle de rejeição. É o que diz o boletim. Leia outras informações sobre o assunto no nosso portal tribunaonline.com. É importante a gente se informar antes de sair por aí também falando qualquer coisa, né? Sem dúvida.